Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sério sobre liderança. Liderança acaba sendo um dos assuntos mais falados e mais perguntados, mais questionados por aí. Muita gente me pergunta e não é... Recentemente eu tive uma pessoa até que me perguntou Raquel, você pode fazer um vídeo sobre liderança? Então aqui vai. Liderança, gente, a gente vai falar hoje não só antes da gente falar sobre a questão dos cães, a gente vai falar sobre a questão pessoal, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. Todas as pessoas que querem aplicar ou querem ser melhores líderes são pessoas que trabalham e precisam trabalhar muito com elas mesmas. Então isso não é diferente na esfera com os cães. Eu acho que antes da gente praticar e falar de técnicas e correções e ferramentas, vamos falar sobre a ferramenta mais importante que é você, o que você tem por dentro, o que você tem pra oferecer a famosa sua energia e como que ela transparece nos seus relacionamentos. Liderança é uma coisa que vem de dentro e é uma característica pessoal que se materializa em uma série de aspectos da vida da gente. Na esfera familiar, na esfera social, na esfera profissional. Então, as primeiras coisas que vocês têm que avaliar dentro de vocês é que tipo de pessoa eu sou. Primeiro, você é uma pessoa que assume compromisso. O compromisso quando você assume? Você assume ele a longo prazo ou você é uma pessoa imediatista? Você busca a resposta mais fácil, o caminho mais curto. Quando eu falo de compromisso, eu vou dar dois exemplos que são simples. Primeiro, você é uma pessoa que, de repente, quer estudar pra fazer... Você quer fazer uma carreira corporativa, acadêmica. Você sabe que isso é uma carreira que requer anos e anos de estudo. É como estudar pra um concurso, talvez até mais. Você é uma pessoa que está preparada a assumir um compromisso de estudar durante três a cinco anos pra que lá na frente você possa ter uma carreira como essa? Você assume essa responsabilidade? Ou isso pra você parece um compromisso muito a longo prazo e você não tem a capacidade de enxergar até lá? Outro exemplo simples, que talvez seja até mais palpável pra todos vocês. Eu acredito que todos vocês, em algum momento, já pensaram em fazer academia, fazer algum esporte, perder peso ou mudar hábitos alimentares. Todo mundo já pensou sobre isso em algum momento. Mas quantas pessoas, de fato, conseguiram chegar na real transformação? Que é realmente modificar seu corpo, realmente mudar seus hábitos alimentares e realmente criar um novo estilo de vida baseado em esporte? Eu garanto que 90% das pessoas começam e não terminam. Todas as pessoas que começam e não terminam estão dentro dessa bolha dos não líderes. Ou seja, são pessoas que não gostam de assumir a responsabilidade a longo prazo, que evitam, se arrastam dentro do processo e acabam criando uma série de justificativas pra não completar. Seja elas porque eu não tenho tempo, porque a dieta tá muito cara, eu não posso pagar academia, eu chego tarde do trabalho e eu não tenho horário. Enfim. Não vamos falar desse assunto em particular, porque isso seria um assunto pro novo vídeo, mas o fato de você criar justificativas, o fato de você sempre criar uma explicação pra você mesmo, pra que você não cumpra o objetivo que você criou pra você mesmo, acaba sendo um auto-boicote que faz com que você seja uma pessoa que não tenha características de liderança. A primeira coisa que um bom líder tem é responsabilidade de assumir compromissos, e vocês podem ver isso com muita facilidade no universo corporativo. Todas as pessoas que ocupam cargos mais altos são pessoas que assumem responsabilidades maiores. Logo, primeiro, elas precisam assumir essa responsabilidade a longo prazo e assumir o que vem com essa responsabilidade, que é enfrentar conflitos, lidar com problemas no dia a dia. E eu vou fazer de novo o paralelo da questão da dieta. Quando você começa uma dieta, começa uma atividade física, você vai enfrentar altos e baixos. Você vai ter dias que você vai estar mais empolgado, que você vai estar mais animado, que você vai comer uma saladinha e você vai ficar duas horas na academia. Mas tem dias que, por exemplo, vai chover o dia inteiro, o dia tá um pouco mais frio, você passa na frente de uma lanchonete, você se sente tentado a comer um lanche ou comer um sorvete. Essas são as dificuldades que você tem que atravessar. É aí que você mostra o quão investido no processo você tá. É saber lidar com os altos e baixos e atravessar esse caminho de forma consistente. O mesmo acontece com pessoas de cargos mais altos na esfera corporativa e até em esferas menores. Todo mundo que ocupa um cargo mais alto na empresa tem que lidar com problemas simples do tipo gerenciar pessoas, gerenciar custo, cortar orçamento, eventualmente chamar a atenção de funcionário, gerenciar conflitos entre funcionários. Todas essas são funções que não são necessariamente atraentes, não são coisas que todo mundo gosta de fazer. Mas líderes são pessoas que fazem coisas que muita gente não gosta de fazer o tempo inteiro. Por isso eles são líderes. E muitas dessas atividades incluem chamar atenção, restrição, correções, ou seja, sejam elas orçamentárias, verbais, logísticas, enfim, elas existem. E quando você tem uma atitude, no seu caso, na questão da dieta ou da atividade física, é você que tem que fazer isso com você mesmo. Ah, Raquel, mas o que tudo isso tem a ver com a minha relação com o meu cachorro? E como tudo isso se materializa eu com o meu cachorro? De novo, o cachorro é a responsabilidade que você assumiu para você. Uma vez que você trouxe ele para você, você sabe que você é responsável por educar, estabelecer as regras, explicar o manual da vida, todos os dias ser consistente com o que você faz, criar uma rotina e saber lidar com os altos e baixos. Isso não é uma coisa que tem fim. Por isso que uma analogia muito bacana que eu gosto sempre de usar com meus clientes é Quando eu proponho treinamentos específicos, ou quando eu proponho o uso de acessórios e ferramentas específicas do tipo caixa de transporte, colher eletrônica, proncola, seja ela o que for, quando alguém me pergunta, Raquel, até quando eu vou usar? Se você me faz essa pergunta, você já desistiu antes do processo começar. Por quê? Porque você já está querendo marcar no seu calendário quando que vai acabar. A famosa, que dia acaba a minha dieta e eu vou ficar magra para o resto da vida? Esse dia não existe, porque você não pode pensar nesse dia. Você tem que gostar do processo. Você tem que estar investido no processo um pouquinho todos os dias. Se o seu pensamento está que dia esse processo vai acabar, provavelmente você nunca vai chegar lá, porque do início você já desistiu, você já está criando uma justificativa. É na sua cabeça você não está abraçando esse processo de verdade. Isso é um problema. Líderes não têm essa atitude. Eles assumem o desafio de frente e vão até onde eles têm que ir. E muitas vezes a grande recompensa, a sua motivação é você mesmo todo dia, sabendo o que você quer conquistar, saboreando cada pedaço desse processo. É como uma pessoa que emagrece 10 quilos em dois meses, um ano depois engorda 20, versus uma pessoa que emagrece 2 quilos por mês, e durante 10 anos ela está sempre num bom peso, ela melhora o corpo, ela tem uma atividade física melhor, ela muda o estilo de vida, ela não está pensando no dia que vai acabar. Ela está aproveitando o processo e sem perceber, ela já conseguiu um bom resultado, só que agora ela vai manter, porque essa é a consistência. De novo, essa é uma característica importante que vocês devem levar em consideração, porque assumir a responsabilidade de ter um cachorro e trabalhar com ele diariamente requer compromisso a longo prazo, requer investimento pessoal. Não é financeiro, é investimento pessoal, é você querer todo dia trabalhar para ter aquele bom resultado. Isso faz de você já um bom líder. Outra característica importante para vocês considerarem, como que vocês lidam com conflito. Eu falei antes aqui sobre pessoas de universo corporativo, pessoas que têm cargos maiores, pessoas que têm que lidar e gerenciar pessoas, gerenciar orçamento, gerenciar logística. Isso também vai ser comum na sua esfera de líder com o seu cachorro. Gerenciar conflitos e saber lidar com dificuldades faz parte do processo de liderança. Como que isso se materializa com o seu cachorro? Quando você traz um cachorro para viver com você, ele não sabe as regras. Você pode passar um ano treinando ele. Se você deixar as coisas de lado, eventualmente ele vai cometer erros de novo. Você está pronto para lidar com esses altos e baixos. E lidar com conflito não significa você explodir, não significa você gritar, não significa você bater. Isso no universo humano seria uma pessoa que entra num processo histérico, que não sabe lidar com desavenças, com diferenças, com discussões. Grita, explode, verbaliza de forma imoral e assim vai. Uma pessoa que sabe lidar com conflitos, ela sabe enfrentar uma dificuldade e sabe encontrar um caminho para sair dela, para resolver. É isso que você tem que ter se você quiser ser um bom líder na vida, com o seu cachorro, com os seus familiares, com o seu parceiro, com o seu trabalho, no seu universo social. Tudo da mesma forma. Pessoas que explodem, não sabem lidar com conflitos, têm dificuldade na esfera social, normalmente têm dificuldade na esfera afetiva e muito provavelmente também têm dificuldade na esfera profissional. Essa instabilidade não é bem-vinda em nenhum lugar e também não é bem-vinda na sua relação com o seu campo. Então não adianta você ser permissivo o tempo inteiro e quando você chega no seu limite, você explodir. Você não conquista nada com isso, isso não faz de você um bom líder, tá? Outra coisa, na questão de lidar com conflito, está diretamente relacionado a um ponto que eu acho que muitos de vocês vão se identificar. O famoso saber dizer não. Nós, no Universo Humano, falamos muito sobre isso em várias esferas de questões de relacionamento, pessoas que fazem coaching, vão trabalhar isso muito com vocês, que é você sabe estabelecer os seus próprios limites e você sabe dizer quando você chegou no seu limite. Muita gente, infelizmente, tem um perfil de doação maior que, na verdade, é um perfil meio mascarado porque você acredita que você está se doando em nome de um reconhecimento, você acredita que você está fazendo tudo por uma boa causa, mas, na verdade, você todo dia ultrapassa os seus limites, todo dia você vai além do que você gostaria e deveria fazer pelos outros e você está sempre reclamando porque você não tem nada em troca. Na verdade, você é uma pessoa que não sabe estabelecer o seu limite e, muito provavelmente, você não vai saber pôr isso em prática com o seu cachorro. Provavelmente, você vai ter um cachorro que não vai atravessar o limite com você e você não vai conseguir corrigir, você não vai conseguir estabelecer as regras. E é o que, provavelmente, você faz na sua vida pessoal. Pessoas que têm essa característica tendem a ser pessoas que sofrem bastante, que querem sempre um reconhecimento e não sabem porque não têm. E a resposta é simples. Reconhecimento vem de respeito. Não basta você doar e atravessar o seu limite e fazer tudo o que as outras pessoas querem que você faça. Isso não vai fazer com que as pessoas te respeitem. Isso só vai fazer com que as pessoas te usem. Existe uma diferença entre você se doar e você ser respeitado. Eu não estou dizendo que você não pode fazer nada por ninguém, nem que você não pode fazer nada pelo seu cachorro. Mas você tem que fazer as coisas de forma comedida. É um exemplo, por exemplo, quando você fala de questões familiares, às vezes tem muita gente que reclama. Ah, meu irmão não faz nada, eu tenho que fazer tudo para ele. Mas minha mãe dá muito mais para ele do que para mim. Ou meu pai não faz nada por mim. Ou meu marido não faz nada por mim, eu que faço tudo em casa. Ou às vezes o contrário. O marido fala, minha mulher não faz nada em casa, eu que faço tudo. A pergunta é o seguinte. Por que você não resolveu isso ainda? Por que você não teve a habilidade até hoje de sentar e ter um diálogo, estabelecer o seu limite? E muita gente não tem coragem, não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem medo do que vem depois. Depois que você verbaliza e diz qual que é o seu limite, na esfera humana as pessoas têm medo de perder. A pessoa vai me deixar, ela não vai querer mais estar comigo, não vai falar comigo, não vai mais gostar de mim. E quando você materializa isso com os cachorros, é a mesma coisa. Às vezes você vê pessoas que têm dificuldade de verbalizar ou não para um cachorro, ou limitar o espaço de um cachorro, porque elas acham que o cachorro não vai mais gostar delas. E na verdade não é nada disso. Quando você cria tudo isso, você perde uma coisa que é primordial, que é respeito. E não existe liderança sem respeito. Se você não sabe conquistar o respeito das pessoas, não adianta, elas não vão gostar de você porque você é uma pessoa mais frágil e maleável. Você só vai ser mais uma peça de manipulação na mão dela, como você vai ser na mão do seu cachorro também. Então, o respeito pessoal é uma coisa muito importante. Você precisa ter respeito por você, para que você mostre até onde vão os seus limites, para que as pessoas te respeitem também. Existe um conceito errado de quanto mais maleável você for, mais as pessoas vão gostar de você. Isso é uma grande mentira. E as pessoas com essas características têm muitos problemas sociais. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muitos de vocês que têm cães, principalmente hoje numa sociedade em que as pessoas são mais sozinhas, existe um individualismo maior, menos casamentos, menos pessoas juntas, muita gente sozinha com cães. A gente acaba jogando toda essa necessidade emocional para o cachorro. E quando você começa a ter problemas com o cachorro, as pessoas falam, meu Deus, mas eu faço tudo por ele, por que o meu cachorro não me respeita? E aí está aí a sua resposta, tá? O respeito não vem só porque você é uma pessoa permissiva. O respeito vem quando você estabelece ele como regra da sua vida. Você vai até aqui comigo. Pedir respeito, gente, não significa que as pessoas não vão gostar de você. Pedir respeito não significa ser grosso, rude ou mal educado. Significa você estabelecer como que você quer que a sua vida funcione. É você tomar para você o poder de definição das coisas que acontecem na sua vida. Normalmente as pessoas que têm essas características que eu falei aqui são pessoas que procuram a justificativa dos outros para as suas próprias falhas. Isso é comum. Muita gente faz isso. A minha vida não deu certo porque fulano, beltrano, ciclano, não fez isso. Ou meu relacionamento não dá certo porque o meu marido faz isso. Ou na minha família a gente briga muito porque a minha mãe faz isso. Veja que existe um padrão aí de você jogar sempre para fora a responsabilidade do que acontece com você. E por mais que a vida tenha uma série de altos e baixos, você tem sim o poder de definir uma série de coisas que acontecem na sua vida. Você pode mensurar e equilibrar como as coisas vão acontecer se você quiser. Mas para isso você precisa assumir compromissos, assumir as responsabilidades dos compromissos que você fez a longo prazo, estabelecer regras e reforçar essas regras sempre que for necessário. A vida da gente não vira um mar de rosas nem com pessoas, nem no trabalho, nem com família. A gente eternamente nessas esferas vai ter instabilidade, vão ter momentos que você vai ter que relembrar as pessoas quais são as suas regras, quais são os seus limites. Você vai ter que botar um basta em algumas situações e você vai ter que enfrentar conflitos, desentendimentos, enfim. Isso acontece em todas as esferas. E assim também vai ser na sua vida com o seu cachorro. Por melhor que ele seja, você sempre vai ter que relembrar quais são as regras, você sempre vai ter que praticar seus treinos, a sua rotina tem que ser consistente e quando você errar, você tem que saber se corrigir, reconhecer seu erro e se colocar de volta no seu lugar e recomeçar a fazer a sua atividade que você sempre fez para que você tenha o resultado que você quer. Então, liderança, ela não é um shh, ela não é uma correção, ela não é um minuto. Liderança é você como você é, como ser humano, 24 horas por dia, 365 dias por ano até o fim da sua vida. Como você age em todos os momentos da sua vida vai definir se você é ou não um perfil de líder. E tudo isso é muito claro e transparente para o cachorro. Os animais, na verdade, eles têm uma habilidade muito prática e muito simples de entender tudo isso. E o seu cachorro vai entender exatamente quem você é. Se você é uma pessoa que não assume compromisso, ele vai entender isso com muita clareza. Se você é uma pessoa mais permissiva, ele vai entender. Se você não tem regra, não reforça as regras e não sabe dizer não, com certeza ele vai entender. E ele vai assumir essa posição. Então, o que é muito comum é o que eu falo sempre. Em qualquer relacionamento, se você não estabelece as regras, alguém vai estabelecer. O seu relacionamento com o seu cão é a mesma coisa. Se você não estabelece as regras, ele vai estabelecer. E assim vai. Então, repensem sobre isso. Eu acho que essa é uma reflexão importante para vocês fazerem. Porque antes de você lidar com técnica, antes de você lidar com comandos, antes de você lidar com a rotina prática de treinamento, entenda quem você é e o que você tem para oferecer. Você está disposto a assumir o compromisso? Você vai assumir o compromisso a longo prazo? Você tem essa habilidade? Você sabe estabelecer regras? Você sabe criar consequências? Você sabe dizer não? Avalie tudo isso e você vai ver como esse conjunto de características vai fazer de você um bom líder. Se você acha que você é frágil, se você se identificou com algumas das questões que eu falei aqui, isso não é demérito nenhum. Isso significa que você já reconheceu, você já deu o primeiro passo. Para você melhorar, procure ajuda. Se ajude. Comece a reconhecer em você mesmo e veja que você é capaz de fazer essas mudanças. Muita gente faz coaching, que é uma coisa bacana de se fazer. Você pode progredir dentro desse processo. Procure alguma coisa que te interesse de verdade. Invista nisso, porque isso é investir em você. Vale muito a pena. Eu acho que são situações onde você pode mudar a sua vida em várias esferas. Não só com o seu cachorro, mas de forma geral. A questão de relacionamento pessoal, profissional e familiar tem um impacto direto na forma como você lida com o seu cão. Tá bom? Então pense direitinho sobre isso. Eu acho que vale a reflexão. Se vocês tiverem dúvida ou comentários a fazer sobre o tema desse vídeo, deixa aqui e a gente abre uma discussão legal sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Espero que o vídeo ajude todos vocês. Um beijo enorme e a gente se vê bem no próximo vídeo.